Só vou chamar os quartéis generais lá, acho que a gente tá com imagens, porque Guilherme Boulos e Ricardo Nunes se movimentam, o prefeito Ricardo Nunes, vencedor agora, né, chegou lá no palco, comemoração, a gente acompanha aí as imagens, acho que a mulher dele, a esposa, né, que está ali ao lado, de Boné, se vocês podem me ajudar a identificar aí, porque tem muita gente no palco. Tem o Kassab atrás, né? É o Edson Aparecido, o secretário de governo ali, do lado esquerdo, de quem olha pra tela. É o Edson Aparecido. Alguém falou do Tarcísio? O Rodrigo tem ex-governador Rodrigo Garcia ali. Eu confesso que não viu o governador Tarcísio. O governador não tá no palco ainda. Ele tava um pouco pro lado ali. O presidente do MDB. Ali é o Tarcísio. Aonde? A Ana que lhe canta ali, abraçando. O Balê tá atrás ali do Melora hoje. É, o pessoal tá me dizendo aqui que o Tarcísio já apareceu por ali nos cumprimentos.